Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, servidores, assessores, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1811-2016, de autoria dos deputados Marcio Pacheco e Tia Ju, que dispõe sobre a criação do regime de excepcionalidade nos contratos e convênios que contemplam entidades que atendam crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Rosane Félix e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei número 5.797-2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre o reconhecimento da arte evangélica como manifestação cultural no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela constitucionalidade e de cultura favorável com emenda. Relatores, deputados Fred Pacheco e Dani Balbi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei número 6.243-2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, à Semana Estadual do Brincar. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda e de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável. Relatores, deputados Vinícius Cosolino e Ottoni de Paula Pai. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda da CCJ. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Em votação, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado e vai à redação do vencido. Para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei número 376-2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, dia 2 de maio, como o dia do trabalho invisível. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela juridicidade e de trabalho, legislação social e seguridade social favorável. Relatores, deputadas Verônica Lima e deputado Valdo Seaza. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 378-2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao Excelentíssimo Senhor Governador, em exercício, em exercício, não, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao Secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Moreira Mitioni, ao Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno, que já não é mais, que seja implementado o programa de unificação de dados através da plataforma digital sobre violência contra a mulher, a criança e o adolescente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator, deputado Alexandre Kinoploch. Em discussão. Deputada Marta Rocha, por favor. Perdão, deputada. Boa tarde a todas e todos. todas essas incongruências apontadas no momento da leitura que o projeto é de 2021. Mas eu fiz apenas essa solicitação de discutir porque considero relevante que o Estado do Rio de Janeiro tem uma plataforma digital sobre violência contra a mulher, criança e adolescente. Entretanto, eu gostaria de destacar aqui a relevância do trabalho já feito pelo Instituto de Segurança Pública. O Instituto de Segurança Pública, que foi criado em 1999 e que hoje é uma autarquia vinculada diretamente à Casa Civil, ele já faz esse tipo de atividade. Ele tem uma plataforma digital. Todos os anos, ele publica o dossiê Mulher. Já há também vários projetos de lei dessa Casa, da criação do dossiê Criança, do dossiê Idoso. Os fatos de violência que alcançam as crianças e os adolescentes, via de regra, a porta de entrada, é através da Delegacia de Mulheres. Por isso, a única questão que eu fiz foi apresentar duas emendas. Primeiro, para incluir no rol dos órgãos envolvidos o Instituto de Segurança Pública. E a segunda emenda, para permitir que o Poder Executivo selecione qual entidade será responsável para gerenciar esse programa. O que, a meu ver, deverá ser feito pelo Instituto de Segurança Pública, que hoje tem total expertise. E quero fazer aqui um cumprimento à doutora Marcela Ortiz, presidente do Instituto de Segurança Pública, que recentemente lançou o dossiê Mulher 2021, e que me parece o órgão que é o verdadeiro órgão adequado para coordenar essa plataforma digital. Eram essas as nossas considerações. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, é presente para encerrar a discussão, para discutir a deputada Renata Souza. Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito importante essa iniciativa do deputado Marcelo do Seudino, justamente porque a gente tem se preocupado com o que é feito desses dados, e essa unificação vai permitir também que haja um entrelaçamento desses dados de violência contra a mulher e também de violência contra as crianças e adolescentes. A gente tem visto que o Rio de Janeiro é um epicentro da violência contra a mulher, e claro, toda a rede de proteção a essas mulheres e a essas crianças precisam funcionar fundamentados em dados que revelem essas especificidades. O dossiê mulher, já levantado aqui pela deputada Marta Rocha, feito pelo Instituto de Segurança Pública, é excelente e importante, mas o dossiê mulher trata de dados com relação às violências que chegaram a ser levadas ao conhecimento das forças policiais. Então, nesse sentido, é importante que a gente pense na geração desses dados com a maior concretude, com a possibilidade de a gente utilizarmos desses dados para que a gente possa prover as políticas públicas para o combate da violência contra a mulher, das crianças e adolescentes também. E nesse sentido de produção de dados e ferramentas e rede de cuidados e atendimento e prevenção à violência contra a mulher e às crianças e adolescentes, nós temos dialogado com o Ministério das Mulheres e também dialogado com as secretarias de mulher, seja a do Estado, com a senhora Heloísa, mas também com a do município do Rio de Janeiro, a senhora Joyce Trindade. E temos falado também desses dados que operam sobre as capitais, eu acho que o Rio de Janeiro, hoje, junto com São Paulo, é o Estado com maior índice de feminicídio do Brasil, a gente precisa precaver numa situação de violência. A gente viu, por exemplo, que uma das nossas preocupações é justamente com as protetivas feitas aí no sistema de justiça. Nós tivemos medidas protetivas sendo recusadas pelo sistema de justiça. e a gente viu que esse infrator, enfim, esse criminoso, no final das contas, veio a matar uma mulher, como foi o caso da Aline, morta na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nas duas, três semanas atrás, na frente do seu filho. Então, esses dados também servem para que a gente possa gerenciar e levar ao sistema de justiça do Rio de Janeiro uma situação mais fiel sobre o nível de vulnerabilidade das nossas mulheres e das nossas crianças. Então, eu não tenho dúvida que a produção de dados que tem uma plataforma unificada vai fazer com que a gente entrelesce essas informações para produzir políticas públicas mais eficazes. É isso, senhor presidente? Deputada Índia, então, vou avançar aqui, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. O presidente, a proposição recebeu cinco emendas e retorna às comissões temáticas. Então, pela ordem, a deputada Índia Armelal. Boa tarde, presidente. Só para lembrar e deixar aqui registrado, no dia 25 do 4, eu protocolei 92 meu Deus, me ajuda, 92 indicações. Indicações legislativas, uma para cada município, a respeito de dispositivos sonoros para deficientes auditivos. E eu quero parabenizar a Michelle Bianchino, Bianchini, de Cachoeira de Macacu, ela nos respondeu que ela vai começar a verificar e fazer estudos para instalação. Lembrando que nossos deficientes auditivos sofrem muito ao atravessar vias principais do Rio de Janeiro. E essa instalação não é um botão, ela tem um dispositivo sonoro onde ele consegue ouvir também e se localizar onde está o sinal principal. Então, eu queria parabenizar a Michelle Bianchini, pela resposta, e esperar que os outros 91 estejam aqui respondendo a gente. Obrigada. Macacuco. Macuco. Macucuco. Cachoeira de Macucuco. Não, Macuco. Macuco. Não, colocaram aqui, Cachoeira de Macacu. Macacu. Cachoeira de Macacu. Michelle Bianchini, que é prefeita de Macucuco. Atenção, gabinete 502. Escorro vai cantar hoje, hein? Presta atenção. Não, obstante é isso. Então, é a presidente de... Prefeita de Macucuco. Prefeita de Macucuco. Me passaram que ela era de Cachoeira de Macucuco, mas é prefeita de Macucuco. De qualquer forma, parabenizar a vossa excelência por pensar na inclusão dos 92 municípios. Parabéns pela iniciativa, deputada Índia Armelal. Está belo nessa cadeira. Parabéns. Anuncio a indicação legislativa 555 de 2022 de autoria do deputado Renato Zaca, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a adoção de medidas para que os inativos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro preferencialmente possam trabalhar como apoio na lei seca e outros eventos em que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro atue caso assim optem. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator, deputado, subtenente, Bernardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneceram como estão. aprovado vai a publicação. Projetos incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei nº 65.06 de 2022, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da documentação civil e a semana estadual do acesso à documentação civil, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos Humanos e de Cidadania. Para dar parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, senhor deputado, doutor Serginho. Fred Pacheco. Deputado Fred, para dar parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, primeiro gostaria de dizer que eu fico feliz em vê-lo nesta cadeira, meu amigo, presidente da CCJ, e agora, presidindo esta casa, Rodrigo Amorim. Para parecer pela CCJ, presidente, é pela juridicidade com emenda. Agradeço, deputado Fred Pacheco, pendente ainda de parecer da Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Para dar parecer pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Boa tarde a todos. O parecer da Comissão de Direitos Humanos para este projeto é favorável, sem emendas. Afinal, mesmo em um país como o nosso, onde a democracia atinge todos os estados e as nossas instituições, seja da União ou dos estados e municípios, elas são assíduas na presença do direito cidadão, os indocumentados ainda é uma realidade, sobretudo nos setores mais vulnerabilizados. Então, menos de 2% da nossa população é indocumentada hoje. E a maioria desse público, senhor presidente, está justamente no sistema prisional, está justamente na população em situação de rua, nos corpos trans vulnerabilizados, ou seja, ainda que seja um percentual mínimo de indocumentado, quando a gente vai nessas populações, o número é alto, é altíssimo, é daí que vem o contingente. Então, uma semana que celebre e tente fomentar a documentação civil e cidadã no nosso país é extremamente meritório e deve prosperar. Portanto, favorável sem emendas. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Uma palavra pela ordem, deputado André Corrêa. Presidente, só para registrar aqui a presença do presidente, vereador, presidente da Câmara de Mendes, vereador Fernando e a vereadora Edilene. Muito bem-vindas aqui na Assembleia. Essa cidade querida de Mendes. Obrigado, deputado André Corrêa. Saudar. Seja muito bem-vindo. Anuncio o projeto de lei 633-2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que institui canal de atendimento via telefone preferencial para idosos no estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, de economia e do comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir, parecer pela comissão de Constituição e Justiça, nobre deputado Fred Pacheco. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Para emitir, parecer pela comissão de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. Parecer favorável. Para dar, parecer pela comissão de Economia, Indústria e Comércio, Deputado Anderson Moraes é o autor. Chamo o deputado Daniel Librelon. Deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente. Projeto de Lei 633-2023, de autoria do nobre deputado Anderson Moraes. Primeiramente, parabenizar o autor pelo projeto. Trata-se de uma proposta extremamente meritória que visa a proteção dos nossos queridos idosos que inúmeras vezes são enganados através de chamadas telefônicas, de outros meios, de mensagens por SMS que tentam tirar deles a sua dignidade através dos seus recursos, que já são tão parcos. Então, parabenizar aqui, deputado Anderson Moraes, o parecer é favorável, com louvor, porque visa a proteção dos nossos idosos para além de criar um novo mecanismo para aqueles que também não têm acesso à tecnologia mais avançada. Para parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o nobre deputado André Correia. Acompanhe o parecido da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo... Presidente, pela ordem. Desculpa, pela ordem, deputada Danibaldo. Hoje, eu fui surpreendida observando que a plataforma do Google disponibiliza para celulares que tem a sua gestão operacional Android uma série de jogos chamados de Jogos da Escravidão. Isso, presidente e demais colegas, é, no mínimo, um escarno. Isso é crime. E nós fomos muito firmes em denunciar esse tipo de aplicativo e de jogo e já notificamos o Ministério Público do Trabalho. Nós, recentemente, acompanhamos aqui estarecidos os casos de racismo nos estados que foram direcionados a um jogador negro brasileiro, o Vinícius Júnior. E nós temos a compreensão de que iniciativas como essa, que estão disponibilizadas em uma das maiores plataformas de abrigo de tráfego de dados internacionais, só reforçam discursos de ódio, discursos racistas. Eu queria reforçar que racismo é crime. Racismo é crime e precisa ser enfrentado com o rigor dos dispositivos que nós temos à disposição. Por isso, nossa mandata notificou o Ministério Público para que investigue o Google Play, para que retire imediatamente de circulação esse tipo de aplicativo e para que os responsáveis sejam notificados conforme determina a lei de combate ao racismo. Queria reafirmar também que a Casa precisa ter maior combatividade no que se refere ao enfrentamento das opressões, especialmente do racismo, tendo em vista as especificidades do Rio de Janeiro. Tenho recebido com muita felicidade iniciativas de outras mandatas comprometidas com o enfrentamento dessa mazela que ainda assola a nossa população e que vulnerabiliza ainda mais população negra, pobre, periférica. Então, é muito importante que nós tenhamos nesse sentido firmeza no combate ao racismo e, sobretudo, no combate à veiculação de discurso de ódio através do ambiente virtual, que é onde, inclusive, hoje as consciências são formadas e que atingem principalmente jovens em idade de formação e que estão muito mais reticentes a tudo que nós conquistamos nos últimos anos referente ao combate ao racismo e, portanto, muito mais vulneráveis à produção e à recepção do discurso de ódio nas redes sociais e de toda forma de veiculação de virtualidade através da manipulação algoritma, que também é algo que nos preocupa muito, tendo em vista que não há nenhuma regulamentação em relação a esse tipo de operação no Brasil. Então, mais uma vez, um caso como esse de jogos através do operacional Android disponibilizados pelo Google Play demonstram a importância de avançar no sentido da regulamentação da veiculação de conteúdo no ambiente virtual. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Renata Souza. Muito rápido, só para corroborar com a fala aqui da deputada Dani Balbi, que trouxe a preocupação relacionada ao aplicativo anunciado nas plataformas do Google, que tinha ali jogos que rememoram o processo de escravidão, inclusive com comentários muito absurdos de pessoas que falavam que aquele jogo não estava torturando muito, que queria ganhar bônus em cima de mais sangue. Enfim, todo um processo que remonta também à nossa história perversa, violenta, que vilipendiou pessoas pretas, estuprou mulheres pretas, torturou e colocou essas pessoas na linha abaixo da dignidade humana. Então, ver essa reprodução em um aplicativo é, sem dúvida nenhuma, lamentável. É a reprodução do racismo nas plataformas digitais. Então, eu vejo com muita importância o debate acalorado que aconteceu com relação à lei das fake news, que é justamente responsabilizar essas plataformas sobre possíveis violações dos direitos humanos, sobre possíveis perpetuação da violência, do racismo, da LGBTfobia, da violência contra a mulher também. Então, é fundamental que esse seja um debate franco, fraterno e urgente em todas as casas de legislativa. Então, fica aqui o meu repúdio à plataforma Google, que utilizou já das suas ferramentas, inclusive para levantar falso contra a CPI das fake news. E hoje, o Brasil é o país que mais alimenta essas plataformas, porque tem muitas pessoas que utilizam. E, claro, algumas pessoas utilizam dessas plataformas de má-fé para cometer crimes, para cometer todo um processo de vilipêndio à população negra, à população LGBTQIA+, e às mulheres. Então, nesse sentido, um repúdio à plataforma Google por, mais uma vez, demonstrar o seu racismo em público. Obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, não havendo mais matérias na ordem, no dia está encerrada a sessão. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Obrigado. 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 Presidente Luiz Paulo. Está ligado já, presidente? Sr. Presidente, deputado Rodrigo Amorim, presidente em exercício do expediente final, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, fiz aqui um pequeno comentário no expediente inicial que ontem, terça-feira, foi aprovado o texto base do novo arcabouço fiscal ou âncora fiscal ou marco fiscal. Adjetivo qualificativo não falta. Só falta no texto é o mínimo de coerência possível. porque lembrava aos 372 votos favoráveis em 513, é uma votação muito, muito expressiva. Mas eu tenho um grande receio desse substitutivo quando ele opta por não punir, por não punir os gestores que não cumprirem as metas fiscais e transforma essas punições em gatilhos para proibir no Serviço Público Federal a atualização de benefícios dos funcionários, planos e cargos e salários e se até por dois anos seguidos as metas não forem cumpridas, a própria proibição do concurso público. verifico que se esse for o texto final aprovado pelo Senado, que ainda vai ao Senado, ainda falta inclusive na Câmara votar dois destaques, nós poderíamos verificar que esse tipo de âncora de arcabouço fiscal possa ser estendido às outras unidades federativas, principalmente aquelas que estão em regime de recuperação fiscal, como é o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e do Estado de Goiás, com Minas Gerais também a caminho. Fiz esse registro no expediente inicial, e queria fazê-lo também no expediente final. Senhor presidente, só para finalizar nos meus dez minutos, quando me retirava aqui da Assembleia Legislativa ontem, tinha uma manifestação aqui em Praça Pública dos profissionais da educação na luta pelo piso do magistério. Até o fundo, naquele momento, ouvi ser anunciada a palavra da deputada Marina, estavam anunciando que ela ia falar. Então, foi exatamente nessa hora que eu estava me retirando. E uma reivindicação justíssima e correta, porque o piso tem que se estender por todas as faixas do plano, garantindo o interstício de 12%, e não apenas assegurar o piso do magistério para aqueles que estão ganhando acima do piso, porque senão você achata o plano de cargos como um todo. Então, vi justeza e correção nas manifestações e sempre na expectativa de que chegue aqui à casa um projeto de lei do Executivo, Sr. Presidente. Então, eu queria fazer esses dois registros, porque também quando estava aqui sentado aqui na banca e a deputada Marina passou por mim, eu também só soube onde, que a senhora era do Sul, imaginava que era do Rio Grande do Sul, mas V. Exª me afirmou que é do Paraná. e eu ousei lhe fazer uma pergunta indiscreta, de que município do Paraná? E a senhora me respondeu de Cascavel. E aí faz o maior sentido a senhora ser a deputada Marina do MST, porque relatei à deputada Marina que em 1964, possivelmente quando os pais da deputada nem eram nascidos, eu fiz um estágio na construção da ponte Brasil-Paraguai e o caminho de fora do Iguaçu, onde tem a ponte Brasil-Paraguai, lado do Brasil, passa por Cascavel e narrava ela que era de madrugada, região muito tensa, os poceiros iglireiros tinham acabado de incendiar a prefeitura de Cascavel, por isso o núcleo de nascedor do MST, e eu usava um radinho de pilha e liguei o radinho de pilha e lá entrou o locutor com a sua voz bonita e dizia assim, aqui ouvem rádio colmeia, a princesinha de Cascavel e me informou a deputada que a rádio existe até hoje, com a mesma frase. E aí eu entendi que também esta região foi o berço de luta e onde nasce o MST. Então, eu queria também fazer o registro com apenas uma curiosidade histórica, mas que faz muito sentido. um abraço a todos, muito obrigado. Próximo orador escrito é a deputada Renata Souza. Senhoras deputadas, senhores deputados, venham aqui no expediente final trazer elementos importantes da conversa que tive com a ministra das mulheres, a senhora Cida Gonçalves, esta semana em Brasília. Nós que temos aqui no estado do Rio de Janeiro o epicentro da violência contra a mulher e junto com São Paulo, o Rio de Janeiro hoje, o recordista em feminicídio, estamos preocupados com a situação do Rio de Janeiro diante desse aumento absurdo da violência contra a mulher. E conversando com a ministra, trouxe não só a preocupação, mas também a possibilidade do Rio de Janeiro receber uma Casa da Mulher Brasileira para acolher essas mulheres, mas também para ter um trabalho de prevenção que seja concretamente utilizando as redes de proteção, mas não só isso, utilizando formas dessa mulher sair do ciclo de violência, que esse ciclo de violência pode ser a violência psicológica, pode ser a violência material, quando depende economicamente do seu companheiro, do seu ex-companheiro, pode ser também essa violência física, que muitas vezes vai redundar num feminicídio. Então, o Rio de Janeiro hoje é um dos estados no Brasil que mais merece uma atenção trabalhando com as redes de proteção, mas também trabalhando com as secretarias. E, nesse sentido, eu pude conversar com a secretária de Políticas de Mulheres aqui do Estado, a senhora Eloísa, justamente trazendo esse elemento da importância do Estado ter um terreno que possa fornecer ao governo do Estado, porque uma das prerrogativas para a construção da Casa da Mulher Brasileira é justamente ter um espaço físico que garanta que tenha ali uma infraestrutura de, seja ao redor desse terreno, como uma infraestrutura de transporte, mas também que atenda a especificidade para que seja um lugar que, de fato, terá concretude na política em defesa da vida dessa mulher. Então, eu não tenho dúvida hoje do comprometimento da secretária de Estado em fazer com que essa política ocorra no Estado do Rio de Janeiro, mas a gente vai precisar olhar os bolsões que temos no próprio Estado do Rio de Janeiro e também no Rio de Janeiro enquanto cidade metropolitana, que acaba absorvendo também, deputada Dani Balbi, todas as redes de proteção também da Baixada Fluminense. Então, é fundamental que a gente tenha as casas da mulher brasileira colocadas em pontos específicos que garantam ali o acesso, mas não só isso, que garantam a proposição de políticas públicas que venham a respaldar essa mulher, seja em cursos profissionalizantes e que ela tenha ali a sua liberdade, seja profissional para que possa sustentar a sua própria família com acesso a emprego e renda e, deputada Dani Balbi, faremos uma audiência pública com relação a isso, ao mercado de trabalho para as mulheres e, em especial, essas mulheres que estão na informalidade, porque, se o Rio de Janeiro é esse epicentro da violência contra a mulher, também é um epicentro de desemprego e de falta de acesso a essas mulheres a trabalhos formais. então, nesse sentido, é fundamental a gente organizar um processo que garanta a autonomia dessa mulher, que garanta que ela possa sobreviver sem ter que depender de outra pessoa e isso é algo que é central quando a gente fala da vida das nossas mulheres e o IBGE já demonstrou o quanto que temos mulheres que são chefes da sua família, ou seja, sustentam os seus lares, sustentam os seus filhos, sustentam e trazem toda a infraestrutura possível para a sua sobrevivência. Então, nesse sentido, um outro lugar que trouxe a preocupação da ministra das mulheres foi justamente São Gonçalo, uma cidade que é enorme e que também temos ali uma situação de violência contra a mulher e de feminicídio gigante. Então, a gente pensar o Rio de Janeiro como essa infraestrutura que poderia ser utilizada também para o respaldo dessas mulheres, mas que pode ter uma relação com o governo federal que garanta políticas públicas eficientes, que salve as vidas dessas mulheres. É disso que se trata. Então, essa chegada ao Ministério das Mulheres e também trazendo a possibilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ser uma parceira diante desses debates é central. Eu não tenho dúvida dos esforços aqui empreendidos, inclusive pela presidência da Casa, justamente trazendo pela primeira vez uma sala para a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres junto com a Sala Lilás de Atendimento Direto onde a gente tem ali o atendimento jurídico, o atendimento psicológico e o encaminhamento para outras redes de proteção às mulheres. Então, eu não tenho dúvida da necessidade de ações conjuntas, coordenadas e organizadas por toda uma infraestrutura governamental, mas também que dê conta daquelas necessidades e demandas apresentadas pela sociedade civil. Porque a gente tem vários movimentos de mulheres, movimentos da população LGBTQIA+, que vem falar e vem trazer das responsabilidades também diante da violência obstétrica, das pessoas que hoje que têm útero e que aí trazem a possibilidade de parir. Então, a gente tem todo um trabalho direcionado às mulheres, às mulheres trans que precisam estar na pauta do dia, que precisam ser respaldadas por ações que sejam intergovernamentais. Então, estou falando das prefeituras, estou falando do governo do Estado e do governo federal. Então, nesse sentido, a Assembleia Legislativa ser também mediador para que a gente possa sair com a política integrada junto ao governo federal é central. Tenho me disponibilizado a fazer esse debate com a ministra Cida Gonçalves e também colocando aqui a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher à disposição da luta pela vida das mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu não poderia deixar de trazer esse debate para cá porque considero central hoje no nível de violência contra mulheres que temos no Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Próxima oradora escrita é a nobre deputada Dani Balbi. Boa tarde a todas e todos. queria cumprimentar os nobres colegas deputados, cumprimentar também aqueles que nos assistem através da TV Alerje, mas não poderia, antes de começar a tratar especialmente do ponto, de manifestar a minha alegria em ver a deputada Renata Souza tomar aqui o púlpito, falar de questões tão essenciais e uma imagem me ocorre, nobre deputada. O quão bom seria se a senhora pudesse estar à frente do Poder Executivo. Me ocorre a imagem de como nós teríamos um projeto de Estado, de cidade, que está de país, se ele fosse dirigido com audácia, com a firmeza e com o compromisso que Vossa Excelência apresenta com as mulheres, a população LGBTQIA+, e a negritude. Diretamente aqui, utilizando o espaço da tribuna, queria, primeiro, dar contas do que nós temos feito no sentido de fortalecer justamente a demanda das mulheres trabalhadoras. E aqui, mais diretamente, me referindo à audiência pública convocada pela Comissão da Mulher, cuja presidenta é justamente a deputada Renata Souza, que nos convidou como Comissão de Trabalho, e eu na condição de presidenta diretamente implicada, para que pudéssemos compor a audiência pública conjuntamente, que trata do trabalho das mulheres, sobre a situação das mulheres, principalmente as mulheres mais vulneráveis no mercado de trabalho, através da informalidade e especialmente em relação à aferição dos direitos trabalhistas e previdenciários dessas mulheres. E quais são, portanto, as demandas que não são cumpridas dentro da estrutura da informalidade. Queria também tratar sobre o projeto de lei de minha autoria, que veio à ordem do dia, hoje, esteve em discussão. no momento em que ele estava em discussão, nós não tínhamos ainda chegado ao plenário, justamente porque estávamos reunidas com um grupo de servidores aqui da Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, queria, antes de tudo, agradecer a sensibilidade da mesa diretora, especialmente da presidência, que compreenderam a importância de fazer um projeto desse vir à pauta, vir à ordem do dia, para que fosse apreciado pelas e pelos nobres deputados, recebesse suas contribuições em discussão e pudesse avançar. Infelizmente, o nosso projeto teve apenas uma contribuição em contrário, uma emenda apresentada por um outro deputado, que justamente pedia, solicitava a exclusão do termo feminino à discussão que nós apresentávamos ali. Qual era o nosso projeto de lei, portanto? Nosso projeto de lei é um projeto de lei que já, para fazer justiça, tinha sido apresentado pela mandata da deputada enfermeira Regiane, e nós não só desarquivamos, como trouxemos novamente a discussão e, obviamente, aprimoramos, de acordo com o entendimento da nossa equipe legislativa, a necessidade do estabelecimento do dia do trabalho feminino invisibilizado. E por que é tão importante? Porque nós sabemos que o trabalho das mulheres tem sido invisibilizado e essa invisibilidade conta para engordar a mais-valia, que é a exploração que os donos dos meios de produção empreendem contra o conjunto da classe trabalhadora. São as mulheres nos serviços que lhes são imputados como gestoras do lar, nos serviços que sobrecarregam em relação à criação dos filhos, que é tomado pelas mulheres de forma, muitas vezes, unitária, como responsabilidade exclusiva dessas mulheres, que têm uma série de demandas que são aproveitadas pela própria estrutura de hiperexploração do conjunto da classe trabalhadora, mas que não contam no cômputo do orçamento doméstico. Ou seja, não contando no cômputo da engorda do orçamento doméstico, o trabalho invisibilizado das mulheres auxilia a hiperexploração da classe trabalhadora, aumentando a taxa de lucratividade dos gestores do capital. Então, a opressão às mulheres e, principalmente, a imposição de dupla, tripla e, às vezes, quadrupla jornada de trabalho, que se recai justamente sobre esse trabalho invisível explorado das mulheres, é um dos elementos estruturantes da base de cálculo e compensações que o capital utiliza para continuar a engrenagem, como eu disse, da hiperexploração das trabalhadoras e dos trabalhadores e para compor a sua mais-valia. Isso, enfim, está dado e acho que muitas pesquisadoras já têm demonstrado, através de estudos técnicos, matemáticos, de estudos econômicos, de estudos de impactos sociais, o quão isso é uma realidade. A não remuneração dessas mulheres por conta do cumprimento dessa jornada de trabalho e por conta da natureza desse trabalho. Trabalho doméstico, que a gente hoje tem avançado para chamar de trabalho de manutenção da salubridade domiciliar, trabalho de cuidados médicos com os mais novos e com os mais velhos, além do cumprimento da jornada de trabalho fora do ambiente domiciliar, que muitas vezes, sobretudo para mulheres mais vulneráveis, corresponde à maior fatia da composição do orçamento doméstico. Então, existe, concretamente, resta provado que há uma sobrecarga de trabalho que recai sobre as mulheres, e, repito, principalmente quando essas mulheres são mais vulneráveis, que interessa diretamente a sanha que o capital empreende na sua tentativa de reter todo o valor e sobrevalor do trabalho que é produzido pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores. Portanto, não há como nós avançarmos no sentido de uma sociedade justa, a equânime que distribua o produto de forma razoável e horizontal sem que nós incidamos nesta situação através do reconhecimento da invisibilidade do trabalho das mulheres e da importância que esse trabalho tem para a roda da economia e sem, nessa mesma esteira, a compensação justa e devida desse trabalho para essas mulheres que são hiperexploradas e cujo trabalho não conta no cômputo geral, portanto, é invisibilizado. E aí, não há como nós avançarmos essa discussão sem que nós consideremos que esse trabalho está diretamente ligado a toda a mitificação que as mulheres receberam ao longo da história e que contribuem para a opressão das mulheres e se tornam óbvios e obstáculos para a nossa emancipação no mercado de trabalho formal, no ciclo das relações subjetivas e no papel que nós acabamos tendo de desempenhar dentro do seio familiar. E, por isso, é importante que, e aí, para concluir, combatendo a forma como o capital torna invisibilizado esse trabalho de manutenção e reprodução da força de trabalho cotidianamente, reconheçamos que são as mulheres que cumprem de forma direta através do empenho da sua força de trabalho para essa própria condição ou condicionalidade de reprodução do valor da força de trabalho cotidiano e, para que nós enfrentemos essa realidade, entender que a luta contra a invisibilização do valor de trabalho do emprego concreto da força de trabalho precisa ter como protagonista a emancipação das mulheres e não há assim como nós avançarmos nesse projeto de lei sem que nós reconheçamos na forma da lei na letra da lei que este trabalho invisível é o trabalho feminino eu faço esse apelo aqui aos nobres colegas que quando forem apreciar a emenda que o nosso projeto recebeu levem em consideração tudo que foi exposto aqui muito obrigada presidente próximo orador escrito estou escrito vou passar a presidência aqui para o novo deputado Josemar próximo orador escrito o deputado Rodrigo Amorim senhor presidente cumprimentando cumprimento todos os colegas também todos os servidores dessa casa aqueles que nos assistem pela TV Alerj eu venho a essa tribuna hoje para ratificar um pronunciamento que fiz ontem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por ocasião da discussão de um projeto que visa alterar a carga de trabalho a escala da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro faço esse debate porque tem sido objeto do meu mandato a discussão acerca da ordem pública da segurança e obviamente aqueles que compreendem a literalidade da Constituição Federal sabem exatamente que as guardas municipais compreendem todo o arcabouço a sistemática da segurança pública eu inclusive vou além tenho sustentado comentado inclusive num livro que escrevi e também por ocasião de alguns debates algumas proposições legislativas a transformação da Guarda Municipal no âmbito do Rio de Janeiro assim como defendo nas capitais nas grandes cidades a transformação da Guarda Municipal em polícia municipal eu costumo refutar aquela lógica de que caberia as Guardas Municipais tão somente a preservação patrimonial do acervo da Prefeitura mas vou além seguindo a risca o que dispõe o artigo 144 da Constituição Federal cabe a Guarda Municipal o enfrentamento sobretudo ao crime de baixo potencial ofensivo mas que atormenta a vida das pessoas do cidadão de bem o comércio o dia a dia das cidades os grandes centros onde encontramos ali circulação de pessoas alta densidade demográfica vocação para o turismo e outras características aliás as mesmas características que deram embasamento ao programa Segurança Presente exitoso fica aqui o meu aplauso ao governo do Estado do Rio de Janeiro pela manutenção e ampliação do programa Segurança Presente que sem dúvida nenhuma é um dos programas se não o programa mais bem avaliado do governo do Estado e que traz paz tranquilidade presença ostensiva da polícia nas ruas eu sei que tem muito parlamentar nessa casa que tem pavor da polícia tem verdadeira ojeriza ou fobia a polícia e prefere direito de cada um mas prefere estar ao lado de bandido mas eu sempre me filio aqueles que sentem segurança de estar ao lado da polícia de preferência uma polícia ostensiva armada e presente e daí vai o meu ponto de inflexão porque a luz do Estatuto do Desarmamento e de ampla discussão no Brasil e também já realizada no Rio de Janeiro a cidade da nossa capital ela perfaz as condições as condicionantes para que a nossa guarda municipal possa ter arma de fogo então é ao meu ver em qualquer poder em qualquer braço do Estado e aí me refiro ao Estado Lato Censo é condicionante que se tenha sob o ponto de vista de perder a característica de ser algo coercitivo de ser um braço forte do Estado é fundamental que se tenha arma não só para preservar a vida do agente público mas para que utilizando aquela velha máxima que armas nas mãos de cidadãos de bem salvam vidas é fundamental porque eu nunca imaginei por mais que já tenha ouvido propostas estapafúrdias de que um instrumento de segurança pública seria a iluminação eu não me vejo pensando na hipótese de trocar as pistolas as carabinas os fuzis das polícias por lanternas por exemplo enfim mas há quem defenda essa tese grotesca há quem defenda o uso controlado de crack há quem se permita fotografar ao lado de narcoterrorista mas eu definitivamente não me filio a essa corrente quando me refiro a Guarda Municipal do Rio de Janeiro por óbvio a escala é algo que pode ser sim revisto inclusive faço um adendo que o projeto do então vereador hoje deputado Joanes Moura ele fazia uma menção de autorizar ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro a alteração da escala portanto a minha consideração é que o próprio prefeito poderia fazê-lo por mero decreto no entanto está levando a discussão para a Câmara Municipal levando essa temática e dividindo a responsabilidade com os vereadores da cidade do Rio de Janeiro fico muito feliz e orgulhoso não só por ser o meu irmão de sangue mas por ter sido o meu voto para vereador e certamente o será futuramente também mas é o meu representante não só do grupo político mas um grande vereador médico neurocirurgião que continua operando sendo um cirurgião dedicado professor universitário mas que também vem atuando como um brilhante vereador na cidade do Rio de Janeiro com independência e tem proferido votos que muito tem me honrado e honrado também aqueles que como eu lhe confiaram o voto me refiro ao meu irmão vereador Rogério Amorim que já anunciou que vai votar contra essa tese de mudança da escala da guarda municipal ora o que sustentei ontem foi uma tentativa vil ardilosa de tentar impor por parte da prefeitura do Rio de Janeiro uma narrativa de querer jogar em primeiro lugar os guardas municipais contra a população do Rio de Janeiro alegando de forma subterrânea de forma sorrateira de que o guarda municipal é preguiçoso é vagabundo não quer trabalhar o que é uma mentira e refuto como fiz ontem refuto também nessa tribuna o guarda municipal eu duvido e fiz esse questionamento perante centenas de guardas municipais que ali estavam que não há um guarda municipal no Rio de Janeiro que se furte de trabalhar seja a escala qual seja assim como não existe policial dedicado combativo que se furte a trabalhar ao contrário o que eu vejo no dia a dia dos policiais dos agentes de segurança que conheço é muitas vezes eles adentrarem o seu horário de folga porque estão agarrados numa ocorrência na delegacia porque estão participando de um enfrentamento naquele momento e aí a sua vocação fala mais alto e ele ignora o horário de lazer ignora a sua folga e continua sendo autoridade policial agente de segurança pública independente da escala então eu digo isso porque tenho a mais absoluta convicção que nenhum guarda municipal vai se furtar de trabalhar seja a escala qual for desde que tenha as condições necessárias para cumprir a sua missão e aí eu faço aqui uma proposta para a cidade do Rio de Janeiro para o atual gestor e também para o seu secretário que é um capítulo a parte eu vou falar mais adiante para que discuta sim a questão da escala da guarda municipal não sem antes enviar mensagem para estabelecer um plano de cargos e salários honesto digno para a guarda municipal e não aquele plano de cargos e salários com promoção em Y onde muitos guardas municipais servidores dedicados sequer podem sonhar em chegar ao ápice da carreira que lhe pague um ordenado um pagamento uma contraprestação pecuniária digna legítima honrosa exatamente pertinente a missão que eles executam expondo a sua vida nas ruas do Rio de Janeiro muito pertinente adentrar nesse tema municipalista com a presença do meu querido amigo meu irmão secretário de estado no Rio de Janeiro vereador dessa cidade Alexandre Esquerdo pastor também seja muito bem vindo meu amigo meu irmão deputado Carlinhos BNH presente toda a sua comitiva muito pertinente nesse momento discutindo algo da temática municipalista e aí sinto não obstante o trabalho que a vossa excelência vem desenvolvendo para o estado do Rio de Janeiro secretário esquerdo sinto falta de homens da sua envergadura ao lado do meu irmão e de poucos outros vereadores naquela câmara falando o que tem que ser dito com independência com coragem sustentando exatamente a pauta que os elegeu então volto a temática porque falta não só plano de cargos e salários salário decente falta condições dignas de trabalho como armamento porque não porque polícia municipal porque guarda municipal tem que ter arma na cintura mas falta também banheiro naqueles quartéis improvisados embaixo do viaduto como se mendigos fossem não há banheiro para os guardas municipais não há fardamento para a guarda municipal não há radiotransmissor para a guarda municipal não há decibilímetro para combater um dos maiores dramas do rio de janeiro hoje no que diz respeito a desordem que é o barulho ou seja não há nada não há segurança jurídica só há contraponto só há agressão só há imposição de narrativa falaciosa daquele que eu considero um parasita da guarda municipal do rio de janeiro que é a secretaria municipal de ordem pública que tem a sua frente disse inúmeras vezes nas minhas redes sociais nos meus discursos mas ontem tive a oportunidade secretário esquerdo de falar frente a frente para ele ele não teve a hombridade de me olhar embora eu tenha chamado várias vezes mas eu disse na frente do secretário que ele é o pior secretário da história da cidade do rio de janeiro é o secretário e tem nome e sobrenome Breno Carnevale é o secretário mais incompetente da história do rio de janeiro agora o que me admira é que trata-se de um policial civil diga-se de passagem um policial civil que nunca confrontou nunca deve ter prendido ninguém nunca deve ter enfrentado a criminalidade de verdade porque trata-se de um policial de gabinete mas não deixa de ser policial agora estava ali numa situação de deboche porque enquanto o meu irmão e outros vereadores sustentavam um discurso contra essa aberração essa covardia com os guardas municipais ele estava o tempo inteiro cumprindo tabela de cabecinha baixa sem participar da discussão olhando no celular e entrando por um ouvido saindo pelo outro quando eu vou falar em primeiro lugar digo que apesar da seriedade da discussão naquela manhã tinha algo que me deixava satisfeito que era saber que ele não se trata de uma figura do folclore carioca porque em três anos era a primeira vez que eu o via trabalhando de verdade porque ele nunca se dignou a ir à câmara municipal nunca se dignou a vir como representante máximo do ordenamento público da capital do estado à assembleia legislativa nas inúmeras audiências públicas que fizemos e faremos inclusive na próxima segunda sobre desordenamento sobre segurança pública na próxima segunda fruto da comissão de segurança pública dessa casa especificamente da minha região a região da Tijuca mas eu tenho a mais absoluta convicção esse cidadão desrespeitando o parlamento não virá aqui debater um tema que é da seara dele logo ele desrespeitar o parlamento que tentou por vezes se tornar parlamentar foi derrotado para a alegria do Rio de Janeiro todas as vezes mas ele que almejou um dia se tornar parlamentar nunca será mas disputou a eleição deveria respeitar o parlamento nunca respeitou então ontem presidente ele estava lá de cabecinha baixa enquanto havia debate enquanto representantes da sociedade civil falavam enquanto representações da guarda municipal falavam enquanto vereadores falavam ele estava lá de cabeça baixa sem prestar atenção em ninguém cumprindo tabela e por que eu digo cumprindo tabela porque aquela votação já é favas contadas são favas contadas porque a prefeitura do Rio de Janeiro através da política do toma lá da cá já tem a maioria suficiente para aprovar a matéria e há algo na câmara municipal que não acontece nessa casa que é a inclusão de determinada pauta determinada matéria determinado projeto numa sessão extraordinária na sequência da reunião ordinária sem prévia convocação impedindo a mobilização linda que se fazia presente ontem nas galerias da câmara municipal do Rio de Janeiro ou seja eu estou antevendo que haverá uma covardia sendo plantada contra em primeiro lugar contra a guarda municipal em segundo contra o próprio cidadão do Rio de Janeiro a narrativa falaciosa que tentam nos impor além dessa de colocar a guarda municipal contra o cidadão do Rio de Janeiro os taxando de preguiçosos de vagabundos é também uma narrativa de dizer que o maior problema da segurança pública do ordenamento público da cidade é a escala da guarda ora a gente tem um concurso de 2012 com milhares de potenciais guardas municipais na cidade do Rio de Janeiro que poderão serem convocados e não são por desídia por incompetência por apatia e por maldade por dolo do poder executivo municipal e sobretudo desse secretário que é o pior secretário da história do Rio de Janeiro ou seja num profundo desrespeito ao concurso público trazendo insegurança jurídica daquele que acreditou se dedicou foi aprovado meritoriamente e não pôde tomar posse no seu concurso público por incompetência da prefeitura municipal uma tentativa mentirosa de querer colocar a cidadão contra o guarda municipal eles dormiram durante três anos a cidade é uma zona entregue a desordem entregue a confusão a gente anda nas ruas do Rio de Janeiro não tem regramento de trânsito é motocicleta na contramão é carro na contramão ninguém respeita nada ocupação irregular do solo barulho desrespeito crimes de baixo potencial ofensivo sendo cometidos à luz do dia e graças a Deus temos a polícia militar do estado do Rio de Janeiro combatendo e fazendo também às vezes de ordenador municipal temos o programa segurança presente funcionando porque se dependêssemos da ação da prefeitura do Rio de Janeiro estaríamos ainda num caos muito pior ou seja mentirosos e covardes na tentativa de imposição dessa pauta mas vou além o secretário que ali estava além de debochar das pessoas além de não dar atenção para um tema extremamente relevante quando eu comecei a falar ele ainda riu debochadamente e aqui eu lhe digo mais uma vez secretário o seu riso cínico e debochado ele não me aflinge eu tenho carcaça tenho tamanho político estou no exercício do meu mandato para enfrentar e ignorar o seu riso de deboche mas na realidade o seu riso de deboche foi um tapa na cara não só da guarda municipal mas principalmente do cidadão da cidade do Rio de Janeiro e aí termino senhor presidente para dizer que em meio a todo esse contexto que estou narrando aqui por ser exatamente uma votação com favas contadas muito me surpreende a ação de um partido o partido dos trabalhadores que além de não defender o trabalhador que é a sua essência genuína desde a sua gênese não defender o trabalhador ainda teve a pachorra através da fala de um vereador que foi ministro dizendo que não votaria criando uma série de narrativas terdiversando o tema da audiência dizendo que não votaria com os guardas municipais mas é óbvio que não votaria e eu tenho resposta havia ali deputado muitos vereadores do pessoal que não se renderam as boquinhas oferecidas pelo prefeito Eduardo Paes mas o PT partido dos trabalhadores que deve se transformar em PB partido da boquinha recebeu três secretarias como é que vai votar contra o prefeito quando tem três secretarias quantos cargos esse vereador que estava ali debochando junto com o secretário da cara das pessoas deve fazer jus nessas três secretarias do partido da boquinha que vendeu a sua luta secular a sua gêneres a sua essência que é defender o trabalhador em troca de cargos então fica aqui a minha crítica veemente por todo o mal que o PT já faz para o Brasil também estamos observando como não seria surpresa alguma o quão mal o PT está fazendo para a cidade do Rio de Janeiro partido da boquinha que se vendeu por três secretarias que tem uma mamatinha no governo Eduardo Paes cheio de carguinhos e que jamais poderá votar contra o prefeito fica aqui o meu desafio eu quero ver as eleições municipais que estão chegando eu vejo a direita se organizar em prol de alguma candidatura eu vejo partidos robustos se organizarem ou conversarem dialogarem para uma candidatura alternativa ao atual prefeito vejo a esquerda representada pelo PSOL com uma legítima discussão interna para uma candidatura tradicional como tem feito habitualmente agora o partido da boquinha o PT eu vejo cada vez mais no colo daquele que se diz soldado do Lula que se declarou soldado do Lula e que agora como soldado oferece uma boquinha para sua tropa e a sua tropa que ele pode chamar de sua que é o PT o partido mais incongruente porque partido dos trabalhadores que não respeita trabalhador não merece também o meu respeito muito obrigado seu presidente a presidência dos trabalhos chamo o próximo orador escrito o nobre deputado professor José Mar o tema obrigado presidente o tema que me traz a essa tribuna é para falar do projeto de lei que apresentei essa casa ontem que institui a política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estágios e nas arenas esportivas do estado do Rio de Janeiro antes de falar do projeto em si eu quero colocar dois temas informar duas situações que também são muito importantes e relevantes que aconteceram no dia de ontem primeira é o da mobilização dos profissionais de educação que tiveram nessa casa foram recebidos nessa casa por um conjunto de deputados pela deputada pela deputada Dani Balbi pela deputada Renata Souza pela deputada pelo deputado Yuri pelo nosso mandato pelo deputado Flávio Serafini e pela deputada Dani Monteiro profissionais esses que lutam por um plano de cargos e salários e lutam também principalmente pelo piso nacional da educação que foi prometido pelo governador então vieram nessa casa foram recebidos e nós estaremos construindo um conjunto de reuniões de atividades com esses profissionais institucionais visando resolver um problema que é um problema legal o segundo tema que eu também gostaria de informar não diretamente está relacionado a essa casa mas está relacionado a um tema nacional que é a votação do arcabouço fiscal e quero fazer uma saudação a bancada do meu partido o pessoal que votou contrário a orientação do governo federal mostra a independência partidária mostra que nós do pessoal não abrimos mão do direito dos trabalhadores o arcabouço fiscal da forma que foi apresentado se tivesse tido sido apresentado em 2003 lá atrás no primeiro governo Lula teria retirado das políticas públicas das políticas sociais mais de um trilhão de reais falta o arcabouço fiscal ele traz no seu bojo inclusive o pessoal tentou emendar uma emenda que não foi aceita foi rejeitada que garantiria inclusive a possibilidade de concurso público o novo arcabouço fiscal ele se por ventura tivermos em déficit tivermos em processos de déficit ou melhor de déficit fiscal impede inclusive a possibilidade de concursos públicos então nós do pessoal fizemos um debate e a bancada do pessoal em conjunto a bancada do pessoal e da rede votou não mesmo entendendo a necessidade de defender o governo Lula mesmo entendendo os desafios que tem o governo para frente mas que frente a esse debate do arcabouço fiscal de uma política de austeridade que retira direito dos trabalhadores a nossa posição foi contrária ao arcabouço fiscal nós que somos servidores públicos nós que defendemos as universidades não podemos ter uma política de austeridade que retira recursos e que abre a possibilidade de arrocho fiscal sobre a classe trabalhadora no seu conjunto então nosso partido votou não ao arcabouço fiscal outro tema o tema central que me trouxe aqui para falar do nosso projeto é dizer que a sociedade hoje clama por respostas seja dos parlamentares seja dos agentes públicos de maneira geral seja do executivo até mesmo do judiciário em relação ao tema do racismo quando nós apresentamos a política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estados e nas arenas esportivas queremos que não aconteça o que aconteceu lá na Espanha no nosso projeto e não é o único projeto nessa casa que debate o tema do racismo existem outros vários colegas já apresentaram inclusive cito o projeto da deputada Verônica que trata de um dia de resposta histórica contra o racismo no futebol que é um projeto diferente do projeto que eu estou apresentando o projeto que eu estou apresentando é um projeto de combate de combate à violência nos estádios e que tem algumas medidas presidente primeiro torna obrigatório a divulgação de condutas que são combatidas na lei outra questão também dentro do nosso projeto fala de campanhas educativas torna também a discussão torna também caso tenha a criar haja atos de racismo a possibilidade de suspensão do jogo e por último além de todo esse tema cria um protocolo de combate ao racismo então eu quero dizer isso porque o nosso projeto presidente que vai passar pela comissão de construção e justiça ele traz para essa casa um debate que está latente não apenas na sociedade brasileira ou carioca e fluminense mas que está latente na sociedade mundial hoje na Europa fruto do que aconteceu com o Vini Júnior nos países onde o futebol é a principal esporte cobra-se que o racismo não seja aceito e o racismo não pode ser aceito nem nas arenas esportivas nem nos estádios e muito menos na sociedade então fica aqui a nossa a nossa questão deputado você permite uma parte o silêncio poderia fazê-lo na presidência do trabalho mas como o V. Exª fez referência ao CCJ me sinto obrigado o V. Exª sabe que eu tenho sido um dos deputados mais aguerridos aqui na pauta ideológica inclusive recentemente tanto eu quanto V. Exª defendendo a sua bandeira eu com a minha protagonizamos aqui um embate muito duro eu tenho feito críticas àqueles deputados que se valem tão somente da pauta identitária e muitas vezes esquecem de discutir problemas relevantes no Rio de Janeiro agora da mesma maneira que fiz um elogio aqui na última sessão ao deputado Vitor Júnior que pega uma questão que está acontecendo nesse momento carece de regulação por parte do parlamento fluminense V. Exª sai na frente perante muitos deputados que também fazem a pauta da defesa da igualdade racial da inclusão V. Exª sai na frente e num momento muito oportuno dando uma resposta que a sociedade exige porque ninguém nunca negou o racismo devido ao fato que aconteceu com um jovem do Rio de Janeiro jogando na Europa e foi clamor mundial V. Exª sai na frente de um problema que também acontece aqui no nosso estado e apresenta um projeto que é um projeto que não visa tão somente criar uma data que é meritório mas V. Exª apresenta um projeto muito amplo que apresenta propostas executivas propostas concretas objetivas que é a criação de um programa então com o presidente da CCJ a gente tem trabalhado muitas vezes em conjunto para salvar projetos de colegas projetos que tenham algum vício de inconstitucionalidade ou algum vício formal ou mesmo projetos que poderiam ser serem taxados como prejudicados em função da existência de projetos anteriores mas definitivamente já antecipo o meu posicionamento em relação a esse projeto na CCJ porque V. Exª de fato sai na vanguarda e apresenta um projeto amplo é um programa que vai ser debatido aqui receber as emendas necessárias receber as discussões necessárias mas não há de se negar a sua iniciativa como parlamentar então fica aqui já que V. Exª citou a CCJ a minha manifestação deixando aqui esse testemunho do seu vanguardismo de ter saído na frente na questão relacionada ao jogador Vinícius Júnior mas que se repete aqui no Rio de Janeiro muitas vezes e que uma política para combater essa prática se faz necessária ao menos ainda que não aprovada ainda que não seja vencedora a sua proposta no plenário o que também é legítimo aos parlamentares mas é fundamental que seja discutido nesse momento no Rio de Janeiro obrigado pela parte presidente em relação a CCJ ela tem se esforçado muito para conduzir os trabalhos de forma a entender e salvar os projetos esse reconhecimento também fica aqui da minha parte nós teremos aqui nessa casa muitos debates ideológicos firmes e duros como foi da última da última vez até porque o calor da discussão faz com que as pessoas coloquem as suas emoções à frente eu não me envergonho de nada que fiz eu acho que é parte da nossa discussão talvez possa ter me excedido em algumas palavras vossa excelência também já afirmou que reconhece isso mas o parlamento também é um local de debate de firmeza uma casa legislativa que não tem debate é uma casa legislativa que se envergonha deputado que bom que nós sejamos os protagonistas de embates duros duríssimos embates ideológicos porque há muito tempo essa casa viveu simplesmente de mero teatro fisiologismo interesses muitas vezes pessoais em detrimento do interesse da população e da defesa daqueles que me elegeram daqueles que igualmente elegeram vossa excelência então que bom que nós sejamos os protagonistas desses duros embates que esses duros embates continuem existindo porque é sinal que vossa excelência está cumprindo seu mandato e que eu estou respeitando também o meu eleitor e existe uma outra coisa que também é muito saudável presidente que é a dos debates serem feitos aqui na tribuna debates nós estamos aqui vindo a uma divergência mas também a uma convergência nesse momento na qual nós estamos fazendo aqui de público diferente daqueles que tem uma postura aqui no plenário mas que é fora do plenário debaixo da mesa tem outra então fica aqui a nossa a nossa a nossa posição vamos seguir tendo debates divergentes não mudarei alguns adjetivos que irei usar em vossa excelência e de repente até alguns adjetivos caninos que uso poderei usar sobre vossa excelência mas continuarei a fazer o debate da forma que terá que ser feito os carinhos permanecerão senhor deputado tá jóia como vossa excelência já terá também outros debates duríssimos aqui para se fazer conosco mas voltando a questão do tema eu acho que a CCJ tendo um olhar muito constitucionalista vai ver que é de grande relevância vai dar um parecer positivo e eu acho que todos os deputados aqui desse plenário vão votar por unanimidade num projeto desse não há por que ser uma pauta apenas do Josemar do ponto de vista institucional ou ser da bancada do pessoal é importante que seja uma bancada do parlamento que a gente possa aprovar uma política institucional de combate ao racismo no parlamento e falo isso porque a comissão de combate às discriminações presidente tem se esforçado para isso tem feito audiências públicas tem feito os debates tem feito as considerações tem inclusive emendado e tem dado também celeridade nos projetos que chegam à nossa comissão termino aqui né informando mais uma vez falo também que essa casa sai maior com o nosso projeto presidente porque vários mecanismos de comunicação tem noticiado o nosso projeto imprensas jornais impressos mídia digital rádio tv tem discutido esse tema que é de grande relevância e a casa esse parlamento deputado Rodrigo Amorim ele só vai crescer se nós tivermos adversidade se nós tivermos debate aonde não tem debate parlamento que não tem debate não cresce a palavra parlamento vem do parlar vem do italiano que é a capacidade de parlar e de debater que inclusive tem um bom verbo que dá para construir a partir daí eu parlo e aí como eu não sei falar italiano não vou tentar aqui falar porque posso fazer feio mas é importante que a gente venha debater com a grandiosidade que nós estamos cada deputado que aqui está representa um 70 avos na sociedade fluminense e carioca e assim nós temos que fazer nos representar muito obrigado presidente fica aqui minha saudação e vamos e vamos a aprovação desse importante projeto embora não havendo mais oradores inscritos declaro encerrada a presente sessão convocando para a próxima sessão ordinária fiquem com Deus muito obrigado a todos parabenizar a TV Alerja toda a assessoria aos bombeiros a mesa diretora todas as assessorias CCJ todos aqueles que acompanham os trabalhos o intérprete de Libras a segurança a futura polícia legislativa e a todos aqueles que acompanham os trabalhos o som a técnica muito obrigado a todos fiquem com Deus